Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo, cara, e hoje é um vídeo aí puta merda, cara Saiu ali a gameplay do, acho que foi, é, porque lançou, né, o Playstation 5, isso que deve ser, não sei de que local que é isso aqui Eu peguei do WhatsApp ali do grupo dos membros, dos membros do canal Cara, realmente assim, olha, eu vou fazer um react, eu já vi, mas eu vou ver de novo com vocês aí O loading do Demon's Souls, não sei nem se dá pra chamar de loading isso daqui, cara, olha aqui Meu Deus do céu, véi Instantâneo, cara, olha isso daí, mano E aí? Ué, mas não era devagar, SSD lento? Ué, Sás Ué Olha isso daí, cara Puta que pariu, cara Não, é, mano, não tem nem transição de black screen ou alguma coisa, ó Olha, é dar fumaça pra lá Tipo, olha, ó, ó, e tipo, isso aqui seria, ó O loading, né, essa parte aqui, ó Só que É tipo, que nem o God of War, não tem loadings Os caras usam umas técnicas muito absurdas, olha só Ó É tipo, ó, assim, ó, se fosse contar a tela, tipo 3 segundos, se fosse ver Se fosse dizer que isso aqui é o loading, né, mas ele ainda tá, não é uma cama, uma tela estática Ela é, é, faz parte da névoa do jogo Entendeu? Faz parte da névoa do jogo, então Como é que vai, não dá nem pra dizer que isso aqui é a tela do loading, né Isso aqui faz parte da animação Ali, ó, dele vindo da névoa Mano, que absurdo, cara Imagina eu tô jogando o jogo assim, cara Parece que Que loucura, cara Imagina, por exemplo, a Santa, pra, pra Pra Santa Mônica Que teve que fazer o God of War todo em uma câmera só Sem loading, num console Pensa assim, sem loading, num console Imagina com SSD Eles podem até fazer um loading sem que ninguém perceba, cara Imagina, cara, as possibilidades, mano Meu Deus do céu Eu gostaria muito de ver o novo God of War com Ray Tracing, cara Pra ver como é que ia ficar Só pra ver, não precisa nem botar assim pra ver Só pra mostrar assim Pra galera ter uma ideia, tá ligado Mano, um absurdo, cara Olha só Loading supremo, cara Meu Deus do céu Não tem load Não sei pra que lado que ele foi aqui Boa distância e tal, mas Meu Deus Absurdo, cara Então tá aí, ó Pra vocês verem, ó Basicamente, isso aqui seria a tela de loading Ah, tá louco, véi Que que é isso, mano Então deixa o like Segue na Twitch Confira os links que estão aí embaixo, beleza Tem grupo do canal Tem o meu Twitter Meu Instagram Tem grupo do Discord Tem o link do PicPay Link da porra toda aí E é isso daí, beleza Sempre olha a descrição Que tem bastante link interessante ali Pra vocês que seguem o canal aqui, beleza Então é isso daí Valeu Tamo junto Forte abraço Fui